Ei, seja muito bem-vindo se é a sua primeira vez aqui no nosso canal de cortes do YouPodcast. Considere se inscrever nesse canal se é a sua primeira vez por aqui e se inscreva no nosso canal principal também, acessando os links na descrição. Cara, parece que não tem ET, eu acho. Porque assim, eu meio que tenho que forçar a barra pra acreditar nessa história, porque alguém falou, a gente não consegue confiar nas provas, ou tem alguma prova realmente confiável? Existem provas confiáveis hoje, que são estudadas inclusive pela ciência. Por exemplo, se você pegar, vou falar um caso, o caso de Ubatuba lá. A gente tem o Gary Nolan, que é um microbiologista, ele é da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Ele recebeu das mãos do Jacques Vallée, que é um físico francês, pedaços desses fragmentos de um objeto que teria explodido em 1957, em Ubatuba. Quando ele analisou, usando equipamentos de ponta, que analisam o isótopo do material, ele descobriu que o material era magnésio, mas que o isótopo dele era 30% diferente de qualquer magnésio encontrado na Terra. Ou seja, é algo que veio de fora. Aí ficaria duas possibilidades. Ou é um OVNI autêntico, porque é uma coisa extraterrestre, ou seria um meteorito. Só que a gente levou também, eu tenho quatro pedaços desse objeto, nós levamos pra especialistas de meteorítica, e eles falaram que aquilo ali não é meteorito, porque não tem características nem físicas e nem os componentes químicos do material não corresponde ao meteorito. Meteoritos que já caíram na Terra, que tem magnésio, tem no máximo 26%. Por exemplo, a Azucoloto, que é do Rio de Janeiro, ela chegou a comentar isso, o Paulo Anselo Mattioli também comentou, e eles expediram um laudo falando que meteoros que têm composição de magnésio tem que ter no máximo 26%, e esse negócio tem 99,9%, 99,3%, e teria que estar combinado com outros elementos químicos, por exemplo, ferro, estanfiodita, farringtonita, níquel, e não tinha esse tipo de elemento. Era magnésio puro, e o 0,7%, vamos dizer lá, 0,1%, era óxido de magnésio, ou seja, magnésio enferrujado. E faz sentido, porque como o objeto explodiu no litoral norte de São Paulo, que é ali na Praia das Toninhas, em Ubatuba, tinha muita salinidade, e a salinidade pode ser uma das responsáveis pela oxidação daquele material. E, inclusive, esse material foi analisado na Caltech, na NASA, em universidades dos Estados Unidos, da França, e até no Brasil, no Ministério da Agricultura, e no CTA, em São José dos Campos. É seguro tu ter essas pedras aí em casa e tudo mais? Não, tá num cofre, né, cara? Porque já vieram atrás de mim o pessoal americano da equipe do Bigelow, do Robert Bigelow, que mexe com essa parte espacial. No passado, ele recebeu uma grana, alguns milhõezinhos aí de dólares, para tratar, analisar algum tipo de material, ele chamava de metamaterial, agora mudou o nome, estão falando que é ultramaterial por conta dos isótopos, que é diferente. Mas o metamaterial que ele analisou, ele chegou a compor um documento, que hoje, através do FOIA, da Lei de Liberdade de Informação, você consegue acessar esse material, e saber, inclusive, particularidades estranhas que esses materiais coletados de quedas de OVNI, de fragmentos de OVNI, e ele, inclusive, construiu, naquela época, um local para armazenar esse material. E tudo isso já é de domínio público atualmente, né, porque foi liberado e tal, ele ficou até chateadinho, porque agora quem está na vibe é o Elon Musk, né? E tem algumas outras empresas, por exemplo, a Locknett Martin. Lockheed. Lockmeed, isso. Martin, que é um, vamos dizer assim, uma empreiteira enorme lá dos Estados Unidos, que está mexendo com isso. O próprio David Grush, que é um cara da inteligência lá dos Estados Unidos, que denunciou o governo, né, de ocultar essas coisas e tudo mais, ele já deu esse nome e outros nomes. O Tim Bush, por exemplo, que é um deputado, ele falou recentemente, num podcast, que, neste ano de 2024, seria vazado, né, algumas coisas a respeito dessa ocultação e desses materiais, aonde estaria, né, então já vão dar até endereço aí. O negócio está bem avançado e nós acreditamos aí que, nos próximos meses, deve ocorrer algum tipo de abertura parcial desse tema. Por que tu acha que os caras esconderiam se eles encontrassem vida fora da Terra, cara? Ou se eles fizessem contato com a gente? Por que esconderiam isso? Isso que eu vou te falar é uma conjectura que eu vou fazer. E que o pessoal geralmente aceita como, às vezes, verdade absoluta, mas pode ser que não seja. Geralmente, os governos militares e áreas de inteligência estão interessados em deter, vamos dizer assim, obter esses metamateriais, ultramateriais, para, através de um processo de engenharia reversa, construir naves, construir algum tipo de tecnologia que vai colocar ele em posição de vanguarda na frente dos seus inimigos potenciais. No caso, se fosse os Estados Unidos, colocaria os Estados Unidos na frente da Rússia, na frente da China, por exemplo, que são locais, são países que têm também a sua Área 51, né? Todo mundo já ouviu falar da Área 51, que tem lá em Nevada, nos Estados Unidos, que mexeria, supostamente, com esses materiais de OVNIs, e também com tecnologia mais avançada, tecnologia espiã, na área da aviação, e até bélica. E, na Rússia e na China, também a gente tem o equivalente às Áreas 51 norte-americanas, né? Por exemplo, na China, fica no deserto da Mongólia, né? E, no Brasil, aqui, a gente tem a nossa Área 51, que é em São José dos Campos, lá no CTA, né? O DCTA. Isso aí? E, lá, quando cai um OVNI, alguma coisa, vai para lá. Eu tenho provas disso, tenho documento, se você quiser, eu puxo aqui, que comprovam que, desde a década de 60... Fala em puxo aqui, por que tu anda com essa roupinha aí, cara? Com esse colete? Porque sempre tem alguma coisa no bolso, tem um medidor de... Outro dia, cara, me mandaram um zap, né? Um senhor lá do sul do país e tal, e ele estava lá no sítio, que a irmã dele disse que tinha aparecido umas marcas lá no chão, e aí o Daniel, que é lá de Cidreira, que é um ufólogo também, começou o contato com ele, agora passou para mim. Aí falou para ele, ó, cara, compra um aparelhinho assim e tal, porque mede radiação. Aí o cara não foi lá no coisa, começou a medir o negócio e deu um índice lá de radiação? E aí ele mandou para mim, né? Medindo lá, filmou o negócio, detectando tudo. Então é importante o colete quando você vai a campo, porque eu vou sacar dele muitas coisas que vão ser necessárias para, dependendo do tipo de caso... É tipo o cinto do Batman. É o cinto do Batman. Não tá, pô, mas só que você não veio a campo. Ah, não, mas aí tem que mostrar a edumentária. Não, mas aqui já virou, assim, tipo... Uniforme. Um uniforme para todos os podcasts que eu vou... O pessoal gosta. Virou uma marca, uma marca personalizada. Tá certo, é isso aí. Tá.